Eu queria mandar uns alôs aqui, para o pessoal que acompanha a TV Tampaú, coloca por gentileza, se tiver aí já na telinha, tá? Essas duas famílias aqui, a primeira, a Jéssica e Naná, lá de Cabedelo, acompanha o programa. Coisa linda, beijo Jéssica, beijo Naná. E tá aqui o Felipe também, lá do Parto do Sol também, acompanha a TV Tampaú. Arrasou, viu Felipe? Ah, pai do style, top demais. Tudo certo, viu? Beijo pra vocês, tá registrado aqui. Mas o mês tá acabando, né? Tem gente que não foi na nossa loja ainda. É verdade. Vou falar o preço do microondas, vou não. Não, mas deixa eu dizer, quando a gente diz que a hora é agora, porque a gente tá na campanha final de bater meta, tá? Então toda empresa, gente, chega na campanha de bater meta, meu amor. Tem aqui, ó, vamos embora, que a gente precisa pagar as contas. Aí o que a gente faz? Promoção. Conversa com o fornecedor, ó, e me venda mais barato. Aí que eu preciso dar pro povo esse desconto. Aí chegou. Aí tu conhece Chico, conhece Carlos, baixa o preço e tudo, né? Doidece. Então aproveita, tá? Solta a primeira oferta de hoje, tá aí, ó. Eita, o cooktop veio, ó. Isso é bom demais, né? Chique. Isso é muito prático. E lá no armazém vende também um balcão. Sim. Já com espaço pra poder acoplar e tudo certo, viu? Tudo certo. Olha o precinho do fogão. Doze parcelinhas de R$ 39,99. O vidro é temperado, tá? Acendimento automático, top de verdade. Doze, presta atenção, R$ 39,99, gente. Muito bom preço, viu? Isso aqui é lindo, lindo. Aproveita. Forno elétrico também tá na promoção, tá? Esse frita, aça, grelha, tosta, aquece, faz tudo nele, tá? Doze parcelinhas de R$ 38,90. E é da Arno. E o frango é só ir do chatito, tá, gente? Pode fazer muita coisa. Lá, a gente, você pode fazer tudo. Muito bom. Tem mais lavadora, lava até 10 quilos de roupa. Também tá com preço bem especial, doze parcelinhas de R$ 34,90. Legal dessa aqui, ó, da lavadora, essa aqui desliga automático, tá? Então você pode deixar aí batendo e vai cuidar das coisas. Depois que você volta já desligou, fechou? Tudo certo. Aproveita. Na loja, site, zap e o aplicativo. Eita, tá desenrolado animais. Tá aqui o QR Code, aponta a câmera, já vai baixando o app. Enquanto eu termino alguns segundos aqui, vou dando tchau pra você. Se eu só dizer o seguinte, no 3222 5000, você conversa com o povo. Olha, eu quero que as meninas estão lá pra te atender. Vem-se embora, porque é hora é agora de bater a meta do armazém para a rua. Deu tempo, baixou, né, PP? Vai, aproveita. Isso, eu vou dar tchau, mas você fica aí. Tchau, tchau. Intervalo, vou pro intervalo, próximo bloco, doutora Manuzia volta. Lembra que a gente tá falando sobre...